Estou aqui na Praia Grande, local de movimentação de muito veículo, barulho de recorte, a metania também, mas é um local pré-gradável, sente a brisa do mar. E mostrar pra vocês que foi exatamente nesse local, aqui onde estou apontando, onde teve o grande naufrágio do navio chamado Maria Celeste, que era uma pequena navegação, um pequeno navio cargueiro, que pertencia à Companhia de Navegação de São Paulo. Ele pegou fogo quando estava ancorado a cerca de 500 metros de cais aqui em São Luís. E aconteceu no dia 16 de março de 1954, praticamente quase 70 anos de ocorrência. E muitos ainda contam essa história, os antigos contam essa história com muita tristeza, porque perderam seus entes queridos aqui neste acidente. As primeiras horas do dia foram assim marcadas pela tragédia notícia. Pegava fogo o navio, a antiga rampa Campos de Belo, hoje o cais da Praia Grande, foi o cenário da tragédia que matou 16 pessoas. Doze estivadores e quatro tripulantes, devido justamente a falta de detalhes das causas que sempre. Muitas são as histórias que tentam explicar como tudo começou no cargueiro que transportava tambores cheios de gasolina e óleo de... Duas são as justificativas mais atualizadas para essa explicação. A de que uma faísca fina do tambor de um dos guindartes, de certa forma, enguiçado, atingiu um dos cilindros, em caso de gasolina, e que aí gerou todo esse incêndio. Lembrando que neste navio onde estava meu avô, ele não morreu neste acidente, morreu posteriormente, mas era uma história que minha avó contava. E para contar um pouco desse fato e lembrar aquilo que minha avó nos relatou, então estou neste espaço relembrando para vocês o que aconteceu aqui. Algumas pessoas também, talvez seja um vício, você sabe, mas o certo é que foi um fato muito vício, que isso não avalou, que isso saiu do contrário do Brasil inteiro. Então essa é mais uma parte da história que minha família está de novo, dentro da minha família, participou, embora tenha sido um momento voluntário. Legenda Adriana Zanotto